Rapaziada, chegamos aqui ao Jogando Videogame Normalmente Como Pessoas Comuns 63 E pelo menos metade do quarto tá arrumada agora Como é que vocês estão, galera? Bom, pra quem não sabe, esse é o resumão do nosso mês Esse é um quadro que a gente tá mais tranquilo, tá mais suave, tá fora do personagem, tá com menos gritaria E assim, foi uma benção o mês de maio de 2024 Nesse vídeo eu trago um pouquinho de refletição Trago também algumas aquisições que eu ganhei Trago como foi os altos e os baixos do canal Esse mês eu fiquei até doente, pai Queria agradecer o Israel Melissa mais uma vez pelo íntimo Falei pra ele no outro vídeo, não sei se ele viu Perguntou se eu tinha, eu falei que eu não tinha Mas aí quando eu fui ver, agora eu tenho dois e eu não sabia Israel, obrigado, coloquei, dei uma ajeitada aqui também Essa daqui é uma aquisição que eu peguei lá no comecinho do mês também Eu não vou nem tirar daqui, porque senão vai que cai tudo aqui Perigoso, cai a casa, né? E aqui também é a magia do shop Explorar Sim, resistir Confesso pra vocês que essa música, ela não sai da minha cabeça de jeito nenhum, pai E aqui tá as lâmpadas aqui, né? Nosso cenário aqui por trás do Da... de como é, né? A bagunça reina, né, mano? Então pra quem quer ter uma curiosidade, eu coloco as lâmpadas aqui pra dar uma claridade Em mim, né? E também eu coloco aqui, eu faço o roteiro certinho Pendura aqui, né? E eu vou me filmando E essa é a visão, né? Que vocês têm, né? Só que eu dou uma editada, eu coloco um pouquinho mais pra frente assim Pra ficar o cenário bonitinho Mano, essa daqui é uma das maiores aquisições desse mês, mano O grande seis, pai, mano Borracha, Deus abençoe pelo carinho, mano Mas tem também o poderoso Oya Que é um videogame que ninguém conhece Eu fiz uma live e tô apanhando pra ele, hein, mano? O Oya tá aqui, pai O bicho é... é embaçado, mano Nós fizemos uma estrutura pra ele E eu não tô conseguindo achar uns jogos legais Uma parte de joguinho ruim de celular de origem duvidosa Se alguém tiver aí uns jogos bons de Oya Manda pra mim, porque eu não tô conseguindo, mano Um mês de muitos altos e baixos Esse mês, eu e a cadeira pegamos dengue Cadeira quase foi de arrasta pra cima Eu fiquei ruim aí uns quatro dias Inclusive eu fiz até algumas lives com dengue Mas assim, eu fui melhorando gradativamente Nem fiquei tão ruim, mas cheguei a ficar até vermelho Esse aqui é o meu Mega Drive Videogame número um da minha coleção Esse aqui é o verdadeiro e tem história Atrás dele tá a maior coleção de acessórios de Mega Drive do mundo, pai É... fora os que tá pendurado no teto também Só que pra quem não sabe, esse aqui é o primeiro item de Mega Drive da minha coleção Esse daqui é uma caixinha que cabe 30 cartuchos Que foi o meu pai que fez pra mim antes dele morrer E essa caixinha aqui, pra mim, ela é considerada como o meu primeiro item da coleção E aonde que eu quero chegar com isso? Porque a gente vai bater os... A gente acabou de bater os 49 mil inscritos aqui no canal Nosso próximo número vai ser os 50k E pra comemorar esses 50 mil, eu fiz um clipe de 11 minutos Eu já editei oito, falta dois minutos e meio ainda Pra terminar de desembocar e colocar como pré-estreia Então se você tá me acompanhando, se inscreve no canal Dá essa força, pro nosso clipe de... é um clipe musical de 11 minutos, mano Que demais! Graças ao Celso, a gente conseguiu arrumar um Mega Disk Interceptor do Mega Drive Celso, mais uma vez, obrigado pelo carinho Deus abençoe grandemente Bom, esse mês eu ganhei até uns... uns... Ai, cara, uns Game Stick de um borracha Ai, não vou lembrar o nome Gente, perdoa eu que eu não vou conseguir lembrar o nome de todos os borrachos Mas assim, Deus abençoe grandemente pelo carinho E esse mês foi o mês do Zeebo A gente jogou todos os jogos do Zeebo em live ao vivo Conhecemos o Funset completo Eu também não podia deixar de falar que nós batemos 15 mil Detalhe, a gente bateu 10 mil inscritos no TikTok e o colecionador esse mês E batemos 15 mil também 5 mil borrachas de uma vez só em um mês só lá no TikTok, pai O TikTok e o colecionador tá voando, pai! Ai, esses aqui são os borrachos que fortaleceram durante as lives aí com 50 Os emocionados que dobraram a meta junto comigo ao vivo E é claro, né, o nosso Mega Disk Interceptor do Mega Drive Que está funcionando, inclusive a gente vai jogar com ele Pelos inscritos, pai! Como deve ser! Pelos inscritos! E aí o canal do colecionador A gente conseguiu bater a incrível meta Dos 100 jogos salvos no Desafio Vem na Vibe E esse mês a gente conseguiu salvar 12 jogos Inclusive salvamos Beyond Waze, Shining Force 2 Que são dois jogos ali pesados, grandes, demorados Foram várias lives e a gente começou o Phantasy Star 4 Sobre a quantidade de pulos, esse mês eu pulei pouco corda Até porque eu fiquei doente aí E também tá fazendo muito frio, né? Comecei com 38 mil e finalizei com 45 e 500 E depois de 10 anos a criança volta a funcionar novamente Que demais, mano! O Mega Disk Interceptor do Mega Drive, mano! Que obra linda, pai! Eu preciso dar uma arrumada ali Porque o negócio caiu, mas o Mega Disk, mano O meu Mega Drive é diferente dos outros, né, mano? Parece que eu tenho problema, velho! É, caramba! É disso que eu tô falando, mano! Eles não vão parar, pai! Que obra linda! Vamos pro disquete! Uma peça única Para colecionar! Olha que obra linda! Eles estão, pai! Olha que obra linda! Vai lá, pai! O Mega Disk Interceptor funcionando, mano! Que demais! Nossa, mano! Será que não consegue jogar com uma mão só, velho? Olha que obra linda, mano! E a imagem é bonita pra caramba, né, mano? Deixa eu pegar um ângulo aqui que não vai... Nossa, gente! Funcionando o Mega Drive pelo disquete, mano! Que obra linda, mano! Esse é o Brasil que a gente quer, mano! Ó! Eu vou falar pra vocês, hein, mano! Eu não consigo passar a Sony com uma tela? Com uma mão? Vamos ver, ó! Ó! Com uma mão, hein! Errei o Pula! Tanta! Tanta! Ó! Agora, hein! Um, dois, três... Receba! É, caramba! É disso que eu tô falando! Com uma mão, nós joga, mano! Nós é ruim, o cabelo ajuda, pai! Tá lá, pai! Tá lá, mano! Ah, meu Deus! Ainda dá pra pegar o moedão, hein! Tá lá, ó! Ó! Ele vai cair em cima do moedão sem eu fazer nada, ó! Pega a visão, ó! Ele cai e não precisa fazer nada, ó! Ó! Travessou! Caiu, ó! Viu? É, caramba! É disso que eu tô falando, mano! Eles estão, velho! E assim, gente, eu tô muito feliz porque a gente conseguiu bater as metas do canal. Esse mês foram 1.100 inscritos novos. Então, você que é novo no canal, seja bem-vindo às 1.100 pessoas novas no canal do Colecionador. E a cada vez mais essa família só cresce, né, mano? Eu lembro quando eu filmava a minha coleção no chão. Hoje a gente tem um quarto perfeito, mas nem sempre foi desse jeito. E eu não podia esquecer também que a gente fez uma vaquinha de arrecadação pro Rio Grande do Sul, né? A gente arrecadou mais de 5.400 reais, né, em uma live só. Mano, isso foi uma benção, né? Quero agradecer demais você que ajudou, né, e tá ajudando o Rio Grande do Sul. Só lembrando, se alguém quiser doar roupas, pode... Roupas, alimento, água, ração pra gatos, cachorros, né, cobertor. Pode colocar dentro de uma caixa e enviar nos correios gratuitamente, tá? Só lembrando que tem que ser separado cada item pra não virar bagunça. Que é roupa, é roupa. Que é alimento, é alimento. Tudo especificadinho, né? E tivemos a participação... A live foi no canal do Madrugamers. A gente tava aí, o Madruga, o Drops, o Gão, o HGCast, o Venom, entre outros convidados aí ao longo da live. Então foi uma live que foi abençoadíssima. E assim, esse mês de junho agora vai ser um mês diferente, porque a gente vai viajar pra Fortaleza, Ceará. Olha que da hora. Dia 16 estaremos na Feira do Rolo da Parangaba. A gente ia nesse mês de maio, a gente ia, só que a gente não conseguiu ir, porque a cadeira ficou com dengue. Depois eu também fiquei com dengue, aí ficou todo mundo dengoso. E a gente agora vai, porque nós já adiamos a passagem de avião. É 2.500 quilômetros, nós vamos sair daqui, ó. De Carapicuíba, nós tá aqui, eu não sei o que eu perdi lá, não. Mas nós só vamos, fi. Pelos inscritos, como deve ser. A magia do show explore sem desistir. Eu falei pra vocês, né, do Super Magic Com, eu tô meio arrependido de ter comprado esse item. Ele é um que funciona com um item de Mega Drive. Vou tirar aqui, ó. Olha que da hora, mano. Esse aqui é um item de Mega Drive, cabe cartucho de Mega Drive aqui. E ele vai no Famicom e o Famicom fica assim. Esse item, ele tá zoado, ele não funciona perfeitamente. Porém, a peça pra arrumar ele já tá a caminho. Então, a gente vai tentar, a gente restauramos já ele, né. Agora a gente vai tentar restaurar o Super Magic Com, né, que é esse aqui. É o Super Magic Drive, que esse aqui também tá ruim a parte de disquete. E iremos trocar a BIOS desse aparelho. Se você tem um aparelho desse aqui, que tá escrito Zora Comércio, gente, se livra disso. Não compra não, porque é bica. Você vai ter que trocar a EEPROM. Porque a EEPROM, o oficial dele que tá escrito Zora Comércio não funciona. Que obra linda, rapaz. Esse é o Brasil que a gente queima. E esse mês, o canal do colecionador teve um pouquinho mais de 300 mil visualizações. Isso foi muito bom, né. Mas confesso também que foi um dos meses que eu postei menos vídeo aqui no canal. E foi um dos meses que eu mais fiz live. Foi um mês que foi muito bom, né. Eu e a cadeira, a gente foi lá no dia 1º de maio. Então, a gente começou o mês no rolê. O latino tava aqui em Carapicuíba, aquele dançaco duro. É, caramba. Oi, 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 oi. É, mano, foi muito louco o show do latino, véi. Mas assim, Deus tá abençoando cada vez mais, um pouquinho mais. E eu tô cansado de eu ficar subindo e descendo pra gravar. É. Porque parece que eu tô editando, mas eu não tô editando não, pai. Tô fazendo vídeo pausado, que é mais rápido, mais dinâmico, mostra mais coisa. É ou não é, o senhor Borracha? Fala pra eles aí, mano. Quero agradecer a Old Game mais uma vez pelo apoio, pelo carinho. Cara, tivemos umas batalhas de sorteio da Old Game na Twitch TV, o colecionador. Mano, se você não tá acompanhando, todo sábado tá tendo sorteio na Twitch TV. Então, ó, desemboca com nós nessa missão, véi. Ah, uma outra coisa bem legal é que a Tectoy, ela anunciou a Tectoy Showcase. O que que é isso, colecionador? Ela finalmente, ela se posicionou com o Xenix. Já temos uma data, 22 de junho, sábado, às 18 horas, mano. Brasil que eu quero. E o vídeo que mais teve visualização no canal, com mais de 52 mil visualizações, foi o vídeo do colecionador Caçada Gamer Playstation 5 na Feira do Rolo. Perdão, na Feira do Rolo, na Santa Efigênia. O vídeo bombou. Inclusive, eu fiz o mesmo vídeo, só que de Xbox, mas o vídeo flopou. Graçado, né, mano? Um dá cinquenta e poucas mil, o outro dá duas mil. O importante, gente, é que a gente continue nessa luta, porque um sonho que se sonha só, é apenas um sonho. Mas um sonho que se sonha junto, esse sim, se torna realidade. Ah, e eu vou pedir pra você que tá acompanhando até agora, digita a palavra 63, né? Digita 63 no comentário, porque assim eu vou saber que você acompanha os nossos vídeos até o final. Eu vou deixar os vídeos aqui, os cards na tela. Quero agradecer grandemente a vida de cada um de vocês aí, por estar acompanhando o nosso trabalho, se divertindo, né? Participando das lives, das zoeiras, das resenhas, das aquisições. A cada item novo, uma nova emoção. Muito obrigado. Que Deus abençoe e ilumine o seu mês de junho, né? De 2024. Amém? Digita amém no comentário. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Jogando videogame. Normalmente, como pessoas comuns, pai. Nós é ruim. E o cabelo ajuda, mano. É, caramba. Salve pro Berua. Eles estão emocionados. Põe no comentário. Tchau.